Veja aí, beleza? Vou mostrar pra você agora aqui um caminhão Você vai querer comprar ele na hora Porque é um caminhão Mais bonito que eu já vi E é um caminhão que não precisa de seguro Já vem segurado e Pra sempre É esse aqui ó, muito bonito Olha que coisa linda Ó Pra que amarrar a tampa aqui? Pra que? Pra que ter trava? Não precisa, é só amarrar Não precisa de para-choque direito Ó, muito chique Tem uma coisa que você vai gostar É V8 Ó, muito bonito Aqui ó Bem legal mesmo A traseira dele, não precisa de para-choque Não precisa de lanterna Já é assim Aqui ó, isso aqui Vai dar pra você carregar bastante líquido Perigoso Com certeza eles vão aceitar Carregar gasolina isso aqui Tão bonito Tá Ó o interior do bicho Olha só Ó Tanque de gasolina pra que aqui fora? Não precisa Põe o tanque aqui dentro Ó lá ó Ó o galãozão bonito Ó Já tem uns cabos de aço aí Tá vendo? O marcador não tem nada O freio Se funcionar é muito Entendeu? E a pintura é clássica A melhor pintura que tá tendo na classe E é isso aí Se quiser comprar isso aqui Só você me falar O limpador de vidro também não precisa Você me fala que eu falo com o cara aqui É R$50.000, tá? Falou já aí E a pintura que tá tendo na classe